Olá pessoal, hoje eu quero dar uma dica para quem tem geladeira com gelo seco, que acumula aquela aguinha naquela partezinha de trás da geladeira, porque não gosta de chegar na época de chuva, na época da dengue, né? E eu arrumei uma solução muito boa e eu quero estar passando essa dica para vocês, tá? Então vamos lá! Olha só, eu coloquei espuma, essa espuminha aqui, ó, eu vou colocar hoje que é nessa parte de cima, eu coloquei na parte de baixo, deu certo, já tem mais de seis meses, então, agora eu vou colocar nessa parte de cima aqui, ó, coloca direitinho, tampando todos os buraquinhos, dá certinho, tá vendo? Essa parte aqui, ó, já tá até meia suja, aí eu vou tirar essa espuma aqui para lavar e deu super certo, que antes eu tinha que ficar toda semana, eu tinha que estar tirando, né? Limpando aquela aguinha que acumulava aqui, e desse jeito aqui, ó, a água vai caindo, vai acumulando a espuma e vai secando, aí não tem como o mosquitinho botar os ovos, né? Então, aí agora eu vou tirar essa aqui para lavar e vou tornar a colocar. Então, é isso aí. É, achei muito bom, viu? Que ajuda demais. Olha só, encaixa bem encaixadinho, né? Tampando todos os buraquinhos. E funcionou, viu? Deu certinho mesmo. Então, essa é uma dica que eu queria passar para vocês, e quero agradecer também aos meus inscritos novos, e agradecer também aos inscritos que estão continuando no meu canal. Estou muito grata, muito satisfeita. Um abraço a todos, e até o próximo vídeo. Tchau.